Olá! Na semana passada foi o vestibular do Instituto Militar de Engenharia, o IME. O IME fica lá no Rio de Janeiro, é o Instituto do Exército que ensina engenharia para militares que vão se formar e ser oficiais engenheiros do Exército. O tema de redação foi tecnologia aplicada aos conflitos armados atuais. Eu lembro que em janeiro e fevereiro a gente foi bem a fundo nessas tecnologias porque eu li o livro Q-Chain, do autor Christian Grose. Ele é um especialista de tecnologias e orçamento militar e ele fala quais são as principais tecnologias empregadas no grupo de batalha. Você lembra? Vamos fazer uma revisão. Armas cibernéticas, inteligência artificial, machine learning, mísseis de cruzeiros hipersônicos, tecnologia 5G aplicada às armas, armas espaciais, armas usando computação quântica, exame de drones e energia eletromagnética dirigida. Se você fez o vestibular do INE e na redação conseguiu ir bem por causa dessas dicas, põe aqui embaixo, faça sugestões, comente. Um forte abraço e até a próxima!